Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Elétrica Racional, ok? Falando hoje sobre motor trifásico de seis terminais com partida reversora, ou seja, nós vamos trabalhar com o motor girando no sentido horário e no sentido anti-horário, ok? Antes, porém, vamos fazer uma breve leitura do diagrama de comando. Toda vez que nós falamos em uma partida, um comando, nós temos que começar pela alimentação. Eu decidi, por conta do programa aqui, fazer uma alimentação em 127 volts para o meu comando, onde eu tenho uma fase aqui, R, e logo abaixo eu tenho o condutor neutro. Eu deixei essa outra fase aqui ao lado, porque no final a gente gera um PDF, substituindo o neutro pela fase e o projeto está pronto para ser entregue ou para a montagem, iniciar a montagem em quadro, ok? Vamos lá então. Primeiramente, quando eu vou fazer um comando elétrico, eu parto do princípio que eu tenho que proteger os condutores do circuito de comando. Eu tenho que proteger o circuito de comando. Então, nós colocamos um disjuntor de proteção do comando aqui. Então, esse camarada aqui é o disjuntor de proteção do comando. Tem a entrada da minha fase, logo na sequência o disjuntor de proteção do comando, e aí eu começo a distribuição dos condutores do comando. Pouco mais adiante aqui nós temos a botoeira de emergência. A botoeira de emergência é um botão retentivo, tipo soco ou tipo cogumelo, que tem a função de proteger o equipamento e as pessoas. Ele é uma proteção do equipamento e das pessoas. Então, em caso de emergência, uma avaria do equipamento, algo travou, alguma coisa está acontecendo que foge o contexto da normalidade do funcionamento do equipamento, pressiona-se o botão de emergência, ele corta a alimentação de tudo que está abaixo dele. Então, ele é o primeiro dispositivo do comando. Ainda pensando na linha de segurança, nós temos aqui um contato fechado do relé de sobrecarga e um contato aberto do relé de sobrecarga. Eles são a mesma peça, olha aqui, RT1, RT1, auxiliar normalmente fechado do relé de sobrecarga, auxiliar normalmente aberto do relé de sobrecarga. O contato fechado do relé de sobrecarga, ele antecede a bobina que energiza o motor. Nesse caso, ele antecede as duas bobinas, ou seja, se o motor está gerando no sentido horário ou no sentido anti-horário, se houver uma falha, uma sobrecarga, uma sobrecorrente, esse camarada irá abrir o contato desenergizando a bobina que está mantendo o motor em funcionamento. Então, ele é uma proteção para o motor. Simultaneamente a esse contato que se abre, esse outro contato vai fechar, acendendo esse piloto de sinalização vermelho. Na sequência ainda, na linha de desligamento, desacionamento, eu tenho um botão normalmente fechado, que faz a função de desligar o comando. Simplesmente o equipamento funcionou, executou a sua função, não preciso mais dele ligado, venho aqui e aciono o botão desliga. Digamos que eu queira acionar o equipamento no sentido horário, então eu tenho o botão S1, que é um botão liga, contato normalmente aberto. Ao ser pressionado, vai energizar a bobina de K1 e vai fazer com que o motor entre em funcionamento. Paralelo a isso, eu tenho o botão de S2, que é um botão que, quando pressionado, energiza a bobina de K2 e faz com que o motor gire no sentido anti-horário. Só que existe uma particularidade nesse comando. Eu não posso, eu não posso, não existe a possibilidade de ter esse motor girando em um sentido e eu ligar automaticamente para ele virar para o outro sentido e os dois contatores entrarem juntos. Se esses dois contatores entrarem juntos, vai haver um curto circuito. Para que isso não aconteça, eu crio um intertravamento elétrico. Então foi feito o intertravamento elétrico. Percebam que antes da bobina de K1, eu tenho um contato fechado de K2. E antes da bobina de K2, eu tenho um contato fechado de K1. Ou seja, quando o K1 está energizado, esse contato está aberto, impedindo K2 de entrar em funcionamento. Quando K2 está em funcionamento, este contato é que vai estar aberto, impedindo que o K1 seja energizado. Por que disso? Vamos entender. Aqui no diagrama de potência, se vocês observarem, nós temos as fases L1, L2 e L3, que representam a RST. Elas chegam no disjuntor de potência e do disjuntor de potência, elas saem para os contatores. Então eu tenho aqui o contator K1, que vai fazer o motor girar no sentido horário, e o contator K2, que vai fazer o motor girar no sentido anti-horário. No motor trifásico de corrente alternada, para que o motor tenha a sua inversão de rotação, basta inverter qualquer uma das fases. Nesse caso, quando o K1 está energizado, ele manda a sequência R, S e T no motor. Então eu tenho chegando nas pontas 1 e 6 a fase R, nas pontas 2 e 4 a fase S, e nas pontas 3 e 5 a fase T. Quando eu entro com K2, percebam que agora eu vou ter, nas pontas 1 e 2, a fase T, nas pontas 2 e 4 permanece a fase S, já nas pontas 3 e 5 eu chego com a fase R. Então automaticamente eu inverti o sentido de rotação do motor, porque eu inverti as fases. Como essas fases estão interligadas pelos contatores, eu não posso permitir que os dois entrem de forma simultânea, senão a fase R vai se chocar com a fase T, ocasionando um curto-circuito. Muito bem, dito tudo isso, vamos ao funcionamento do comando. No play, energiza o comando, arma o disjuntor de potência, olha lá, lâmpada amarela indicando que o motor está pronto para partir, o quadro está energizado e o equipamento pronto para entrar em funcionamento. Perceba que eu tenho o contato de K1 fechado, contato de K2 fechado, e a lâmpada que indica o motor fora de trabalho. Qualquer contator que entrar, vai fazer o motor entrar em funcionamento. Automaticamente, algum desses dois contatos vai se abrir, apagando a luz amarela e acendendo a luz que indica qual o sentido que o motor está girando. Vamos ver? Vou pressionar o S1, energizou K1, fechou o contato de selo, abriu o contato do intertravamento, abriu o contato da sinalização de motor desligado, fechou o contato que acende a lâmpada verde, indicando que o motor está girando no sentido horário. Percebam que o K1 está energizado, mandando RST nas pontas 1,6, 2,4, 3,5. Se eu tentar energizar aqui com S2, ele não entrará em funcionamento. Por quê? Porque o contato de intertravamento de K1, que antecede a bobina de K2, agora está aberto. Portanto, eu preciso primeiro desligar o comando, percebam, fechou os contatos, energizou a bobina, motor desligado, motor parado. Vamos lá? Agora eu pressiono S2. Ao pressionar S2, energizou a bobina de K2, fecha o contato de selo de K2, abre o contato do intertravamento de K2, Abre também o contato que indicava que o motor estava parado e fecha o contato da lâmpada azul, que me indica que o motor agora está girando no sentido anti-horário. Percebam que quem está dentro agora é o K2. Então, o K2 agora manda a sequência TSR para as pontas 1,6, 2,4, 3 e 5. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Postem suas dúvidas, deixem seus comentários, dá aquele like se você gostou. E qualquer dúvida, estamos à disposição do canal. Forte abraço e até a próxima!